E no próximo domingo, na Amora, no Distrito de Setúbal, realizam-se os centésimos campeonatos nacionais de corta-mato longo para os homens, porque para as mulheres serão apenas os 57. campeonatos nacionais de corta-mato longo, mas para os homens será uma edição histórica, será o centenário. Não são 100 anos de seguida, porque a primeira edição foi em 1911, mas celebram-se as 100 edições e é um marco histórico para o atletismo português. A primeira edição foi mesmo em 1911 e desde então existiram 38 campeões nacionais diferentes. O atleta mais titulado, sem surpresa, foi Carlos Lopes. Este nosso campeão olímpico da maratona em 1984 foi também 3 vezes campeão mundial de especialidade de corta-mato, para além de ter sido recordista mundial da maratona e no campeonato nacional de corta-mato longo venceu por 10 ocasiões, mais duas vezes que Manuel Dias, um atleta fundista que dominava o meio fundo e fundo em Portugal na década de 30 do século passado. E a completar o pódio está Fernando Mamed com 6 títulos nesta competição. Curiosamente, desde que há cronometragem, o campeão com maior vantagem foi mesmo Carlos Lopes, que em 1976, expetou 1 minuto e 11 segundos de avanço ao seu adversário mais direto, Fernando Mamed. No ano a seguir, Carlos Lopes voltou a dar mais de 1 minuto, deu 1 minuto e 2 segundos de avanço outra vez ao Fernando Mamed, mas Fernando Mamed depois, na década de 80, vingou-se de Carlos Lopes por duas vezes, vencendo ao sprint em 1983 e depois, em 1985, expetou-lhe quase 1 minuto de avanço ao Lopes, semanas antes de o Carlos Lopes se sagrar campeão mundial pela terceira vez de corta-mato, um trajeto que foi de aqui em Lisboa. Nos últimos anos, a maior vitória, ou a vitória com o maior avanço, foi mesmo dada em 2014 por Manuel Damião a Rui Pinto. E Rui Pinto, o jovem na altura, que depois, no ano seguinte, venceu com a ausência do Manuel Damião. Por outro lado, indo aos campeões com menor vantagem, temos de tirar aquelas duas edições em que houve muita cordialidade e amizade entre os intervenientes, que foi em 1987 e 1991. Em 1987, Domingos Castro dominava a prova e depois lesionou-se e teve que abandonar. E no final, Fernando Mamed chegou quase de mãos dadas com o Dionísio Castro e houve ali um gesto de cavalheirismo. Fernando Mamed deixou Dionísio Castro vencer. Depois, em 1991, Dionísio Castro foi o mais forte, merecia a vitória e acabou de mãos dadas com o seu irmão. E claro, venceu o Dionísio... Tirando essas duas situações, temos de dizer que em 1997, Paulo Guerra venceu in extremis o seu maior rival, Eduardo Henriques. E depois temos a edição do ano passado, em que Edson Barros parecia que ia vencer. Distraiu-se um pouco. O Samuel Barata animou-se. Foi, 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 foi. E ali, nos últimos dois metros, dá uma passada super forte. Voa para a vitória. E ganhou ao Edson, que ficou caído no chão. A mal dizer da sua sorte. Relativamente ao campeão menos jovem, ou mais idoso, desta competição, muita gente vai pensar, e se calhar tu também, pensa que foi Carlos Lopes, pela longevidade da sua carreira, mas a verdade é que não. Houve atletas que foram campeões com mais idade do que Carlos Lopes, que o seu último título foi com 37 anos. Temos Nelson Cruz, que foi campeão com 38 anos. Temos Domingos Castro, que foi campeão com 39 anos e 3 meses. E temos Eduardo Henriques, a poucos dias de se tornar 40. Incrível. Incrível é também Anacleto Pinto. Anacleto Pinto está na história desta competição, como sendo o atleta mais jovem a conseguir conquistar o título de campeão nacional de corta-mato longo a nível sénior. Na altura ele tinha apenas completado 18 aninhos. Primeiro ano de júnior e conseguir conquistar este tão desejado título é mesmo um efeito incrível. É tão incrível que eu acho que nos próximos anos, pelo menos este ano, é muito difícil de igualar. Porque temos Edson Barros, temos Samuel Barata, Rui Pinto, Rui Teixeira, Alexandre Figueiredo, os Gémeis Amar. Temos ali uma data de atletas que certamente não vão permitir uma surpresa destas. Ainda por cima, os júniores também têm interesse em participar na sua prova de júniores. E nestes centésimos campeonatos nacionais de corta-mato longo vamos ter a presença, a convite de organização de vários e inúmeros campeões nacionais do passado, desta competição. Muitos deles na bancada, a aplaudir, a apoiar, a pôr a conversa em dia com os seus ex-colegas de competição ou com os atletas da atualidade. E outros a competir na prova principal. Em teoria, teríamos cinco atletas a competir nesta prova principal, que já foram campeões nacionais no passado. Se bem que desses cinco, eu acredito que dois não vão aparecer na Amora. E estou a falar de Rui Pinto, que já venceu esta competição por três vezes, e também de Samuel Barata, que venceu as duas últimas edições. Tanto o Samuel como o Rui estão inscritos, não nos podemos esquecer, estão inscritos para a Maratona de Valência, que decorre uma semana após estes campeonatos nacionais de corta-mato longo. E mesmo toda a sua preparação foi feita para Valência, com certeza, e mesmo que apareçam na Amora, a benefício dos seus clubes, certamente que a sua cabeça não está na Amora, vai estar em Valência. Porque em Valência há ali a possibilidade de correr a Maratona Rápida e de conseguir uma qualificação olímpica. porque a 30 de janeiro ficam definidos 80% dos lugares para a Maratona Olímpica. Se quer seja por marca de qualificação direta, quer seja por cota, 80% já fica decidida em janeiro. Por isso a Maratona de Valência apresenta-se como uma excelente oportunidade. Acredito mais na qualificação por marca de qualificação direta de Samuel Barato, porque pelo que ele nos mostrou na meia-maratona, a marca de qualificação direta não se apresenta ali como uma grande impossibilidade, mas os dois têm possibilidade de se qualificarem. Vamos ver o que é que sucede a estes dois atletas, e se eles não estiverem na Amora vamos ter apenas 3 campeões do passado, e já são muitos. Temos o Nelson Cruz, que foi campeão em 2016 e surpreendeu todo o mundo, o atleta do clube Pedro Pessoa, e temos também Rui Pedro Silva, que venceu duas vezes, e Rui Teixeira, que venceu duas vezes. Mas enquanto Rui Pedro Silva e Nelson Cruz já estão um pouco afastados da sua forma com que venceram estes campeonatos nacionais de portamato longo, a verdade é que Rui Teixeira, aos 41 anos, ainda dá cartas. Mas falarei deles, e também de outros potenciais protagonistas, naquela que será a grande antevisão destes centésimos campeonatos nacionais de portamato longo, muito em breve. E para não perderes esse conteúdo e muitos outros, inscreve-te no canal do Rafa Boban, e se gostares deste tipo de conteúdo, não hesites, dá uma moral, botando o dedo no like, ou partilhando com os teus amigos, para chegarmos a mais gente. Até breve.